Nosso primeiro candidato a show de calores, canta Canutama, é ele cantando a música Amor que Cura, Charles Moreira Moraes. Boa noite, gente. Gostaria de cumprimentar nossos jurados com uma boa noite. Como vai você, meu coração tão triste? E você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar? Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, empresta o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. Como vai você, quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Está tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar? A dor, Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. Obrigado. Vamos aplaudir Charles Moreira Moraes. Obrigado, Charles, pela participação. Nosso segundo candidato a se apresentar nessa noite, cantando a música Deus dos Deuses, ele, Davi Ribeiro da Silva. Boa noite, gente! Existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar, o Seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vença a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar, quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sopra, faz inferno explodir, Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som, o seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos Deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vença a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar, quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sopra, faz inferno explodir, Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som, o seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos Deuses, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar, quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sopra, faz a água subir, Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som, o seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos Deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos Deuses Esse é o Deus dos Deuses Meu irmão Vamos aplaudir Davi Ribeiro Nosso próximo candidato Cantando a música Medo Bobo de Mayara e Maraíza Gemima Martins de Lima Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando A loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijos E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que eu te beijos É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Aê, vamos aplaudir Gemima Martim de Lima Nossa próxima candidata Cantando a música Amnésia do Beijo de Simone Mendes Ela Magda Maciel Boa noite, senhores jurados Boa noite Não dá pra viva com ninguém Porque quando eu tô com alguém Sua boca que foi Vem E volta chamando de bem E aí eu esqueço Que cê me fez chorar Até tremer o queixo Foi tanto vai e vem De copo na minha boca Que deu até cãibra No meu cotovelo E a mão que digitou A Deus de repente tá lá Puxando o seu cabelo Cê traz a minha Nesse ano o beijo Que apaga Seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz amnésia no beijo Que apaga Seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Solteiro No fim eu não sou o seu Nem solteiro E aí eu esqueço Que cê me fez chorar Até tremer o queixo Foi tanto vai e vem De copo na minha boca Que deu até cãibra No meu cotovelo E a mão que digitou A Deus de repente tá lá Puxando o seu cabelo Cê traz amnésia no beijo Que apaga Seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê faz amnésia no beijo Que apaga Seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou o seu Nem solteiro Nem solteiro Aê! Obrigada! Magda Alves Maciel Nosso próximo candidato Cantando a música Sinal É ele Rosenildo Paiva Nunes O Léo Sucesso! Estou sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume Joga pra cima! Hey! O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Caio a madrugada Caio a madrugada Caio a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Cansei Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa E parei no bar Caio a madrugada Caio a madrugada e não consigo dormir Caio a madrugada e não consigo dormir Caio a madrugada e não consigo dormir Desse modão eu vou me acabar Caio o navr Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face De qualquer rede social Sucesso Aê, Léo! Parabéns! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois louros Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Cadê uma hora de cama soar? Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostumear Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostume errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois louros Olha a gente nessa cama de novo De novo, coração O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostumear Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostume errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, calma, deixa eu respirar um pouco Deixa eu respirar Já vem do meu Valorim Chama na bota Realmente o bandera do Raimundão, hein? Pronto tá lá Alô, Jardim, eu sou Do FH Divulgações Você já foi De A a Z Nos meus contatos Alô, Aziz Já revirou De cima pra baixo Não viu nada Ela Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe nos acabou Seu olho Ela cismou com um contato Diferente Disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De emoção que você vale Onde me perder Aí não sei o que fazer Eu brinquei sem ação, Juguinha Se é grupo Águia Fecha o lado Mas o detalhe nos acabou Seu olho Ela cismou com um contato Diferente Disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De emoção que você vale Onde me perder Aí não teve o que fazer Aí não teve o que fazer Eu vou falar o que Se é grupo Águia Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer A melhor iluminação Eu vou ter que te tirar da mala Do meu coração Em cima de mim Olha eu sei Me virar com essa saudade Você vai ser do meu coração Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas o que é que você vai ser É do meu coração Namorando ou não Namorando ou não De ter amado Eu sei o amor de menos Mas o coração é meu Eu te desejo sorte Que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um três É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas o lugar que você vai ser ex Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas o lugar que você vai ser ex Do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Chuma aí pai Sai grupo Águia Namorando ou não E a gente tá online viu Pra esse filme YouTube Namorando ou não Namorando ou não Difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas o outro lado dá saudade Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Mas me vem lembrar você Eu tô sendo solteiro Coçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro Coçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Mas me vem lembrar você E agora hein Eu tô sendo solteiro Coçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro Coçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Pela braga Homina simpática Me olhou de canto quando eu cheguei na área Foi no beco do meu Que começou a tocar O seu imidão E ela começa a jogar Romana é uma probossa Que não dá pra reduzir Quando rasa a língua Vai descendo com a boquinha linda Vai me faz esse favor Hoje é noite eu vou te deixar louca Pra tu rasa a língua Vai descendo com a boquinha linda Vai me faz esse favor Hoje é noite Dia tá lá passei com essa novinha dentro do gol Dentro do gol Two of inclines, gol com esse copor Vou te avançar dentro do gol Go! 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 Ah! Olha como o jogo virou, é assim a pegada é diferente, doido. Ligar pra mim, lógico que eu vou, que eu vou. Dançar com essa novinha dentro do gol. O misto do gol com esse popô, onde amassar dentro do gol. Se tá pra mim, lógico que eu vou, que eu vou. Dançar com essa novinha dentro do gol, dentro do gol. Com esse popô, onde amassar dentro do gol. Dançar com essa novinha dentro do gol. Dançar com essa novinha dentro do gol. Todo mundo sabe disso. Pra onde? Olha a cabeça que ela tem. Cabecinha! Todo mundo sabe. Manovinha, manovinha. 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 Eu vou passar por isso. Eu vou chamar em cima de São Paulo. Vai, manovinha. 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 Alô, meu parceiro, boneca! Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Ele deve tá chorando enquanto tu tá sentando Quicando, sentando novinha, tu vem Chama, sentando, quicando novinha, tu vem Sentando, quicando, sentando novinha, tu vem Sentando, quicando, sentando novinha, tu vem Ele te perdeu, agora é minha vez Joga a mão em cima e dá tchauzinho pro seu ex Ele te perdeu, agora é minha vez Vá em cima, Joga Silva, diz aí como é que é Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Ele deve tá chorando enquanto tu tá sentando Gostei, gostei, gostei Sentando, quicando novinha, tu vem Sentando, quicando, sentando novinha, tu vem Sentando, quicando, sentando novinha, tu vem Sentando, quicando novinha E aí! E aí de novo Vai, vai Castanha Fotografia Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, eu já balei o filme Você tá conversando, você tá no site Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, eu já balei No espelhado vai ficar gostosinho Chuma com força e simita Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Saca com carinho, saca com amor Saca com carinho, saca com amor Saca com carinho, saca com Eu disse saca com carinho, saca com amor Saca com carinho, saca com amor Saca com carinho, saca com amor Meu bate era estarado e o G.A. já chegou É o Brasil, o jogo da galera Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera Ele paga o combo dela e dá sua amiga dela No final da festa, o Twink leva! É o Brasil, o jogo da galera Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera Ele paga o combo dela e dá sua amiga dela No final da festa, o Zezinho e o Jarela Lorena! Ele paga o combo dela e da amiga dela Ele tá bancando, deixa ele bancar Deixa ele bancar No final da festa, o Funkinho aqui vai levar Toda vez é isso, e a cama sozinho E vai pro banheiro pra fazer carinho Todo mundo sabe Quando ele se troca, pula três segundos Só pula na própria Um, dois, três e... É o Brasil, o jogo da galera Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera Ele paga o combo dela e dá sua amiga dela No final da festa É o Brasil, o jogo da galera Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera Ele paga o combo dela e dá sua amiga dela No final da festa, dois, um, sete Eclês, eu gosto dessa música Tô indo? Não sei não Tô indo aí É muito rápido Só tem que cortar umas partes Olha o ponto frio, refri a nações O melhor de lábio Show! É no som da batida que o som vem tocando E vem balançando Ai! Chama! E um lado pro outro do quarto com a sala Da sala com a laje, lá de cima, lá de cima, lá de cima Sentando! Senta, 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 senta Oi! Oi! Senta, 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 senta Sentando! Loguinho a banda vai chorar E vai sentando Agora vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Tu vai sentando e levantar Tu vai sentando Tu vai sentando Sentando! Alô ponto frio que era só isso Manda pro Kennedy Filme, manda pro Kennedy Uh! Sol, saint, senta, 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 senta Pulando, Bial! Aloperando de Iluminação Desse num gordinho presença Ele falou junto, eu vou iluminar tudo Gostei, gostei E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Fala meu parador E quando eu te vejo, me sinto na nuvem Tu és o macho que Deus é Alô, carceiro, meu fotógrafo Minha mesa, até desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar colado Colado, doutor Jé Minha mesa, até desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Você pra mim, alô, da minha braga O pelo estourado Alô, da íris O poderoso do conselho do Pela Rujo Eu vou ser a polícia militar Marlete Brandão Marlete, me dá um beijo, minha rainha Marlete Brandão Alô, DJ Tamo junto, DJ, a vida da sonha Júlia Silva Cê sabe que seu ponto forte É me deixar fraco em cima do meu chão Cê sabe quando eu tô Alô, coceiro, tu tá lá, tu tá no equipe junto Rapá, 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 rapá Temo, aavoura, tô se abaixar E eu fico aqui Olha O maluco, essa rapada Deixei te amar Ará Que me dá pra se abraxar Olha, maluco, essa rapada Deixei eu te amar Combinado Obi Vai provar os melhores drinks Deixei eu te amar Se amar, sinto aí Respeita o meu secretário Parabéns meu secretário Vem pela organização Hoje falar a coisa, pai Respeita a mulher Mais ou menos assim Ela não tá matando E nem roubando A bichinha tá Ganhando o pau E nem pediu sua opinião E gama e gama Espalhando carinho Fazendo a careça De quem tá só o senhor É o investimento O retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço E você vai entender Mas ela não é rapariga Tanto frio Uma novinha linda Que vale a pena Sabe mexer o beat do americano Com essa bunda Ela faz loucura Quando ela mexe a bunda Ela faz assim Não é rapariga Novinha linda Vem, 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 vem Vem, vem brincando Novinha linda Vem, vem brincando Vem, vem brincando Vem, vem, vem Vem, vem comigo Eu só tendo Vem descendo suave Vai tu senta macetando Boletinho na boca Morria tu vem brincando Descendo suave Vai tu senta macetando Com o pedinho na boca Morria tu vem sentando Alô, mezaque. Não havia vim quicando. Duves sentando. Não havia vim quicando. Um, dois, seis, seis. É no piseiro do VES. Eu gordinho da iluminação, respeita. Esquece tudo. Gosto de comunicação. Tô chegando grande pra ganhar o seu coração. Mas ama a vida. Não, olha e não. Eu segui o teu ex, foi o maior vacilo. Mas ama a vida. Eu tô mais alusão. Em vez de você, eu fico pensando nele. Você tá em mim, fica em mim. Eu boto de frente uma cantilagem. Você tá em mim, fica em mim. Eu boto de frente uma cantilagem. Senta em mim, fica em mim. Eu boto de frente uma cantilagem. Você tá em mim, fica em mim. Eu boto de frente uma cantilagem. Eu boto de frente uma cantilagem. Fica pensando nele. Você tá em mim, fica em mim. Eu boto de frente uma cantilagem. Você tá em mim, fica em mim. Eu boto de frente uma cantilagem. Você tá em mim, fica em mim. Eu boto de frente uma cantilagem. Você tá em mim, fica em mim. Eu boto de frente uma cantilagem. Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade de Samuel Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei E batom, sei lá Cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Acha alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva dava no ar Eu fui o trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpe a cara de pau Eu te chutei Quando a raiva dava no ar Eu fui o trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde Oi, balde Oi, balde Hoje ainda tem rabo de vacas E Jéssica Lima pra você Hoje, hein? Parabéns, prefeito Zé Roberto Vice-Carlo Menezes Ô, festa boa, menino Oi, balde Um minutinho, um minutinho Vai tirar foto pra dois Alô, Alji Acabado meia-noite Será que o álcool ainda não fez efeito De passar pra cabeça o que tá no peito Já já na barraca do Chris Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Quer escutar o que ela mandou? Escuta, escutei, ó Eu não sei o que ela te ama Eu não sei o que ela te ama Eu não sei o que ela saudade Eu não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ela bebe é assim Toda vez que ela bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Eu não sei o que ela te ama Eu não sei o que ela saudade Eu não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ela bebe é assim Eu digito que eu não vou Mas já tô no caminho E dessa vez eu estou com o prefeito de Canutama Zé Roberto Prefeito Esse evento que está repercutindo tanto Aqui no nosso Amazonas Mais ali pro pessoal de Labria, Maitá, Tapauás Pessoal mais próximo aqui da região Eu vejo que eu vejo que tem muitas pessoas aqui prestigiando também Qual o seu sentimento referente ao evento que está crescendo tanto aqui no Amazonas? Oi Jair, boa noite Oi Jair, boa noite Hoje Jair, o meu sentimento é de gratidão a Deus em primeiro lugar E todos os visitantes Pessoal de Labria, pessoal de Itapauá Pessoal do interior As comunidades de Canutama, Belo Monte Distrito do Açuanópolis Que hoje se encontra por aqui O nosso sentimento hoje é de muita gratidão pelos visitantes E dizer que nós estamos aqui para fazer o melhor para esse povo Prefeito O senhor está na lista de um dos melhores prefeitos do Amazonas O senhor administra muito bem o seu município E o que a pessoa pode esperar para ano que vem Uma terceira edição da Festa da Cultura Do município de Canutama? Aí hoje a gente tem trabalhado pelo desenvolvimento de todos, né? A gente tem trabalhado para que o povo de Canutama Se sinta orgulhoso de ter um filho de Canutama administrando Então eu quero dizer para esse povo que contem sempre comigo Eu vou estar sempre fazendo o melhor para esse povo E dando o meu melhor nesse município Prefeito, Canutama hoje completa 132 anos Qual a mensagem que o senhor tem de deixar de parabéns para o município E para o pessoal que está acompanhando aí? Vamos se aproximando do campo Quero em primeiro lugar, mais uma vez, né Raí? Agradecer a presença de vocês, a presença da Polícia Militar E quero fazer um agradecimento ao governador do estado do Amazonas Quero agradecer o deputado federal Silas Câmara Quero agradecer o deputado estadual Adjuta Afonso O deputado que nos ajudou também nessa festa, o Ilka Barreto E o meu sentimento é de que cada dia melhore mais Que Canutama possa viver cada dia melhor E que nós possamos no outro ano fazer muito melhor para esse povo que merece Prefeito, parabéns pela sua administração aqui no município de Canutama Parabéns por essa festa incrível que a cada ano cresce muito mais E eu tenho certeza que a cada edição ela só tende a melhorar Então, quero agradecer aqui também a todo mundo Ao seu convite para nós, por exemplo, estarmos aqui transmitindo esse evento E é isso aí, prefeito Sinta-se orgulhoso do seu município e dessa festa maravilhosa Muito obrigado E um grande abraço para todo o público que está nos ouvindo, nos assistindo É que Deus continue nos abençoando Que nós possamos cada ano fazer melhor por esse povo E uma festa melhor para todo o público que nos assiste Então é isso aí, parabéns Canutama, valeu hein E agora, com muita alegria Que a Prefeitura Municipal de Canutama traz Para o segundo Festival Cultural Uma das maiores artistas, cover oficial Da nossa rainha da sofrência, Marília Mendonça Para vocês, agora Jéssica Lima Jéssica Lima Jéssica Lima Jéssica Lima Vamos lá, vamos lá Muito boa noite, canutana Eu sou o melhor do fruto do norte Revolveu minhas roupas Já que aqui voam nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os nossos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se casando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me Tá se casando e nem sabe disso Tá aproveitando a vida Os nossos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se casando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Mas esqueça-me Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Fazer fazer esse tributo A uma das grandes cantoras Do nosso sertanejo Que é a Marília Mendonça E ela merece Todas as homenagens possíveis E foi esse amor Pela rainha Que me trouxe aqui hoje Então Vamos aproveitar bastante Que hoje a noite É nossa Bora minha banda Chama aí Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vim Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do papo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sou que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se quando vejo amor já bocadela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se quando vejo amor já bocadela Fala besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se é melhor com ela No papo de cerveja Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Eu tento ser na sua vida Eu tento ser na sua vida Alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei de assustar Todo dia um novo plano E você só queria um momento Um momento instante Um momento instante de fazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Só fui o que é amor pra você Só fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Eu quero ver você Eu quero ver vocês cantando essa aqui comigo Não tem ninguém achando Não tem ninguém achando Eu sou bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Um dia ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca é incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Yeah! Obrigado amores Ai que que eu fiz Me enrolei Que saudade do meu ex Onde eu tava com a cabeça Quando eu fui me envolver Com essa pessoa tão sem graça Esse menino nada a ver O que é o que? É faculdade, academia A hora certa pra dormir Eu bebia todo dia Hoje eu mal posso sair Ele regra tudo o que eu vou fazer Eu virei com o parceiro Que virava o copo Vibia comigo do jeito que eu posso Ele que era homem de verdade Ai! Ai que saudade do meu ex Desconfie agora Eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca Pra você largar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca Pra você largar de mim Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Eu virei com o parceiro Que virava o copo Vibia comigo do jeito que eu posso Ele que era homem de verdade Ai que saudade do meu ex Desconfie agora Eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca Pra você largar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você Largar de mim, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você Largar de mim, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Tô voltando pra casa louca pra você Larga de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Ai, o que eu fiz, meu irmão? Que saudade do meu ex Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se caô E a cama que dormimos não tem mais calor Dois sonhos perdidos são perto e distante do amor Que pena que a nossa voz já se caô E a cama que dormimos não tem mais calor Dois sonhos perdidos, ei! Somos dois, viramos um Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade Vamos, dois, viramos um Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se caô E a cama que dormimos não tem mais calor Dois sonhos perdidos são perto e distante do amor Que pena que a nossa voz já se caô Que pena que a nossa voz já se caô E a cama que dormimos não tem mais calor Dois sonhos perdidos são perto e distante do amor Dois sonhos perdidos são perto e distante do amor Que pena que a nossa voz já se caô E a cama que dormimos não tem mais calor Hoje somos a metade Hoje somos a metade Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade Fomos dois, viramos um Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade Ai, canapá Que é isso, hein? Que energia linda Vocês são demais Vocês estão gostando? Eu quero ver muito agito hoje Eu quero que vocês aproveitem O máximo essa noite, tá bom? Meu pai me largou Parou de seguir E as fotos a gente apagou Amiga do céu Meu clima acabou Nem quero sair Ai, que raiva que eu tô Você que entende o assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Sobe, sobe, sobe que ele vem atrás Que anil, bebe, dança Nossa, que tá bem demais Faz já mil, sobe Que ele vem atrás Quanto mais cê sobe Mais saudade cê faz Sobe que ele vem atrás Amiga do céu Amiga do céu Meu pai me largou Parou de seguir E as fotos a gente apagou E as fotos a gente apagou E as fotos a gente apagou Que anil, bebe, dança Nossa, que tá bem demais Faz já mil, sobe Que ele vem atrás Quanto mais cê sobe Mais saudade cê faz Sobe que ele vem atrás Você que entende o assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Sobe, sobe, sobe que ele vem atrás Que anil, bebe, dança Nossa, que tá bem demais Faz já mil, sobe que ele vem atrás Quanto mais cê sobe Mais saudade cê faz Sobe que ele vem atrás Sobe que ele vem atrás Quatro e quinze Vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde, pois é Aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que igual que você perguntou Só demorou um pouco pra me trocar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor Onde é só mais um ex Tô com sua certeza Por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer Que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor Onde é só mais um ex Nunca deu certo Dividir a mão pra três Se foi tão bom Por que eu não quis continuar Não tá na hora de me ligar E o quê? Ah! Quatro e quinze Vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde, pois é Aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que igual que você perguntou Só demorou um pouco pra me trocar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Mas o que você fez Era meu grande amor Onde é só mais um ex Tô com sua certeza Por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer Que eu vou voltar Tá tarde pra você Era meu grande amor Onde é só mais um ex Nunca deu certo Dividir a mão pra três Se foi tão bom Por que não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desimportar E nem sentido Culpido amador Uma decepção Me trouxe um amor Encomendado do lixão Não me tratou bem Não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção Do meu coração Culpido inconsequente Sem rumo Sem direção E aí? O meu cupido é garim Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso O meu cupido é garim Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso Esse cupido é cego, tá demitido Sua flecha não tem poda e nem sentido Cupido amador, uma decepção Me trouxe um amor encomendado do lixão Não me tratou bem, não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração Cupido inconsequente, sem rumo, sem direção Sinto, colaparararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar O meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso Obrigado! Essa eu quero ver vocês cantando comigo assim Se você chorar em silêncio, como vão saber se sente minha falta? Ouvi dizer que cansou de pagar o forte sua cruz, sua boca pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interaçam Foi a última coisa que eu ouvi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Vou ter fume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu mexer nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu ouvi você falar Pedi pra não te procurar Pra sumir da sua vida Eu quero ouvir você Que pediu pro vento soprar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meus cheiros nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meus cheiros nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar Obrigada, meus amores De todo coração, vocês são incríveis Sabem todas, hein? Tá doido? Obrigada Oi, meus amores Muito obrigada pelo carinho Vocês são lindos demais Olha, eu sou cega, hein? Vem aqui pertinho Vem aqui pertinho de mim Vem Vem, você de rosa Vem Manda um alô Pro Ítalo Dima Ítalo Ei, eu tô lembrando de você, viu? Eu li essa mensagem lá no meu Insta Ítalo Um beijo grande pra você Obrigada pelo carinho, tá, meu amor? E vocês Que tão me tratando com tanto carinho Com tanto amor Desde a hora que eu cheguei aqui Gente, vocês não tem noção Do quanto eu tô feliz De estar aqui com vocês nessa noite Cê tá doido Quanto amor Quanto carinho Em nome aí da nossa rainha Marília Mendonça Beijo pra vocês Gente Nesses 132 anos de Canotama Eu vim aqui especialmente pra ver vocês Pra trazer os grandes sucessos da nossa rainha Marília Mendonça Que eu sei que vocês amam Que vocês são apaixonados por ela Eu sou uma eterna fã da nossa rainha também E poder estar aqui Com esse tributo Em Canotama No aniversário da cidade É muito especial pra gente Pra toda a minha equipe A gente foi muito, muito bem tratado Comemos muito também A comida daqui é maravilhosa Amei Queria mandar também um alô Aqui pro nosso prefeito Que me fez esse convite tão especial Eu tô aqui com tanto carinho E agora nesse momento A nossa terrinha Já vai dar meia noite A gente tá completando 132 anos de emocipação E aí a gente traz pra vocês Um vídeo especial Pra celebrar e pra comemorar Mais um ano de vida Da nossa cidade querida Princesinha do Furões Vamos mostrar um pouco Da nossa cidade A nossa cultura A nossa economia Nossas atividades Para nós Canotamense E para quem nos assiste No mundo inteiro e no Brasil Produzido pela Secretaria Municipal De Comunicação Será que a lagação vai ser grande esse ano? Ah, me desculpa Eu nem me apresentei Já fui logo fazendo essa pergunta Mas é porque eu ouvi falar Que vem muita água lá de cima Tudo bem Vamos deixar esse assunto pra outra hora Pois hoje é uma data muito importante Você sabe que dia é hoje? Hoje é o meu aniversário Será que você estava lembrando? E sabe de uma coisa? Eu não sou dessas Que tem vergonha de dizer a idade Eu tenho imenso orgulho De dizer que tenho 132 anos Isso mesmo Eu sou do tempo Que aqui era tudo mato Nasci bem ali Onde você conhece Como Praça da Matriz Mesmo assim Ainda sou muito jovem Sou considerada por muitos Uma princesinha Não é à toa Que eu fico bem de qualquer jeito Seja com um floral Um bege purus Ou com um verdinho básico Que uso no dia a dia Quando eu era jovem Eu era bem diferente De como você me vê hoje Mas tem uma coisa Que continua igual O grande número De tucumazeiros Por isso que fui batizada Pelos vizinhos Como a terra do Tucumã Hoje o Tucumã Ainda faz parte Da nossa culinária No entanto Temos o melhor E mais gostoso Açaí Eu sempre procurei Evoluir E me tornar moderna Sem perder o romantismo Da minha juventude E se você perguntar Como eu me sinto hoje Eu digo com toda certeza Que me sinto Muito bem E a tendência É melhorar Cada dia mais Não querendo me gabar Mas eu tenho filhos Doutores Escritores Pescadores Agricultores Jogadores de futebol E muitos outros Que só me dão orgulho Falando em filhos Eu tive muitos E adotei outros Tantos filhos queridos Nem a festa cultural Consegue reunir todos eles Pois são muitos Uns já partiram Deixando seu legado E outros estão na luta Para que eu esteja Sempre atraente E por falar em legado Lembrei-me Do capitão Manel Urbano O homem era brabo E elegante Ao mesmo tempo Assim como os meus filhos Eu acho que herdamos Um pouco dessa beleza Coragem E determinação Às vezes penso Meus filhos são tão diferentes Cada um do seu jeito Crenças e opiniões Acho que isso me faz Amá-los ainda mais Amor de mãe É assim mesmo Eu te vi nascer Te vi crescer Te vi correndo na praça Tomando banho no rio E indo pra escola Logo após chegar da praia Da colheita do feijão Eu vi a tua primeira Tarrafiada E teus primeiros nós Remendando a malhadeira E olha que felicidade Que você ficava Quando terminava a farinhada E a produção Tava garantida Pro ano todo Quero te contar um segredo Eu ainda lembro-me Das cartas Que tu escrevias Para o teu amor No decorrer de todos Esses anos Muita coisa mudou Até a cicatriz Do meu pé sumiu Antes eu andava E conversava bastante Para saber das notícias Hoje com as redes sociais Estou mais quietinha Porém informada E nada passa despercebido Hoje agradeço a Deus Por mais um ano Obrigado Jesus Eu sou forte Gigante Sou Mura Prazer Sou Kano Tama Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos em vida Parabéns pra você Nessa data querida E muitas felicidades Muitos anos em vida Parabéns 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 Vamos aplaudir Vamos lá Parabéns A nossa cidade Olha gente Bem alto Sou uma honra Um prazer Né Receber a Jéssica Cantando o nosso Parabéns Parabéns pra Cano Tama É toda nossa É um prazer Enorme Estar aqui com vocês Valeu Vamos preparar o bolo Quem tá feliz Ela bota a mão Parabéns Eita Que lindo Cidade maravilhosa No qual tem orgulho De nascer E dizer Sou Kano Tama Aonde tem No comando Nosso prefeito Zé Roberto E vice Carlos Menezes Tá bom Tá aí E o show Continua Vamos nessa Então vamos que vamos Minha banda Muita alegria Essa aqui Vai pra Francisca Que é minha vó E que me mandou mensagem Vamos lá Outra vez E que me mandou mensagem Que o motivo idiota Cê bate na porta E deixa chorando Disse tanta besteira Que até não me ama E já tem outros planos E agora o que eu faço Sem você É que você Enlumbe Rodando Eu tô rodando A cidade Tô dentro do carro Pensando em você Morrendo de saudade Sofrimento em alta Tô indo No bar Provocar a vontade Que eu tô de te ouvir Te sentir E depois te ver Tô atendo a porta Eu tô rodando A cidade Tô dentro do carro Pensando em você Morrendo de saudade Tô lembrando da briga Ouvindo o marido Ai meu Deus Que vontade Que eu tô de te ouvir Te sentir E depois te ver Tô atendo a porta Para pensar E voltar Oh, moda vida Oh, moda vida Outra vez as minhas Por um motivo de rato Cê bateu a porta Me deixa chorando Disse tanta besteira Que até não me ama E já tem outros planos E agora o que eu faço Sem você É que você Sem mim rodando Eu tô rodando A cidade Tô dentro do carro Pensando em você Morrendo de saudade Sofrimento em alta Tô indo No bar Pra afogar a vontade Que eu tô de te ouvir Te sentir E depois te ver Tô atendo a porta Eu tô rodando A cidade Tô dentro do carro Pensando em você Morrendo de saudade Tô lembrando da briga Ouvindo o marido Ai meu Deus Que vontade Que eu tô de te ouvir Te sentir E depois te ver Rebeca Silva Beijo Para pensar E volta Tô lembrando da briga Ouvindo o marido Ai meu Deus Que vontade Que eu tô de te ouvir Te sentir E depois te ver Batendo a porta Para pensar E volta Para pensar E volta E volta E volta Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Vejo ninguém Olha o que me fez, você foi me trair E o quê? Agora arrependido quer voltar atrás Cansei das suas mentiras mal contadas Nesse não acredito, mas encontro de fada Na dieta me combaixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega a elevadora, sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui em você Eu quero a fideia de ver Alô, porteiro Que a partida agora eu tô soltei Já me gostei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Aqui ele não entra mais Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Desse não acredito, mas encontro de fada Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega a elevadora, sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Agora, Cão do Tama vai cantar Vem! Vem! Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Lindo demais Essa música eu fiz pra você Desce o passe e escuta até o fim Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre me diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te pego Chegou na parte principal Vem! Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre me diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Pra facilitar eu fazer uma besteira Ter um litro, um copo vazio, um celular Tanto bombeira Ninguém é de ferro Chorar não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gute Mas uma coisa certa Seu ligar da merda Ninguém é de ferro Chorar não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gute Mas uma coisa certa Seu ligar da merda Seu ligar pra ele E cego a minha vida Ou a vida dele É que a saudade hoje vem de galera Me trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Chorar não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gute Mas uma coisa certa Seu ligar da merda Ninguém é de ferro Chorar não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gute Mas uma coisa certa Seu ligar da merda Seu ligar pra ele E cego a minha vida Ou a vida dele Obrigado! Cês são demais! Que isso! Que calor humano é esse, gente? Obrigada, amores Peraí, peraí Que eu vou ver Manda um beijo Pro Ferreirão É isso? Beijo, Ferreirão! Tudo bem, meu amor? Vamos, minha banda Amado e desce lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco Só você e mais nada Aceito esse amor Milateral Você e mais nada Sempre fico mal Não há razões Para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões Para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma Vai atrás do seu corpo Tô viajando Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Traz ela ali Traz ela ali Você e mais nada Sem efeito Traz ela ali do balão Traz ela aqui comigo Não há razões Para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões Para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Mas pra ser feliz Preciso de uma razão Sempre foi você O fantasma do meu coração Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei se depois esvazei Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando o sucesso Vem Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração foi no meu chip Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, queriam-me Ah, queriam-me Me deixe avisado, hein Se te ligaram, hein Não era eu, não Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra Me dói, me dói, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o nome é o chip E só pra te avisar Beijo, mando Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Beijo, Mariela e Paixão Beijo, Mariela e Paixão Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Letícia Se ele ligar Largo tudo e vou voando Tô de confusão Ter um sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim no passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar Largo tudo e vou voando Vocês não querem E aí? Cê tá preparado pra julgar meu choro Quando eu soube que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra julgar meu choro Quando eu soube que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Ai, bebê Cê sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpus Eu ter o sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim no passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver Por isso não espero que eu não possa dar Cê tá preparado Quando eu soube que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trezão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra julgar meu choro Quando eu soube que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Beijo, Ulisses Não tem jeito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me... Se me trair eu descubro Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando Foi aí que eu decidi Te seguir quando saí Pra quê? Pra ver se anda me traído E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo miludido Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou minha vida, deixou e o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter... Como ter... Foi aí que eu decidi Te seguir quando saí Pra ver se anda me traído E se isso for verdade Você tá sendo covarde Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou minha vida, destruiu e o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou minha vida, destruiu e o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter... Como ter... Essa coragem Obrigado Obrigado E essa aqui é o nosso medley de composições De músicas feitas pela nossa rainha Sabe aquela menina sentada ali Com olhar desconfiado também Já foi doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Conversando de um assunto que ela já sabe Se ela quis ficar contigo Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Vem Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare E do cabelo dela Foi por outros Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz De copo sempre cheio Do coração vazio E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Até você voltar Até você voltar Ai, bebê Eu te espero Até você voltar E calma Quem lembra? Vem que anotamos Vamos cantar bem linda assim ó A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar 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 Você até você se amar E me amar A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar Amar Você até você se amar E me amar Calma Calma A sua insegurança não Calma Calma E essa daqui E essa daqui Eternizada Na voz Na voz De Cristiano Araújo Composição da nossa rainha Marília Mendonça Que é mais ou menos assim ó O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo Te amo demais Vou já cantar Não sou culpado Pelos seus erros Quem diria que um dia Os papéis iam se inverter E não toque Mas o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas Já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é Que ela tem Que não tem em você Então senta calada Ela quis o amor Que um dia você Jogou fora Foi ela que pegou Na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar Quando eu caí Quando eu caí Foi ela que chovou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou 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 Esse foi o nosso Média de composições Da nossa rainha Marília Mendonça Olha A voz do povo É a voz de Deus Eles mandam E a gente atende Então vamos cantar bem bonito Que o céu da manhã te deslovar Seu vampiro de filmes bastidão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando ora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando Ora Sua linda tão louca Me a monariza tira Minha roupa me fascina Nessa sina de beijar na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Até o olho Me ensina a minha foca Faz boca a boca Renova a minha Mima Prende gafo Que eu já sou papina Mas quem vai nos julgar? Filão particular E as vozes assim Se eu subo neste palco aqui Foi Deus Foi Deus quem me guiou assim E os alafotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te encontro Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por vocês Hoje é por vocês É por você que eu canto Vem Sei que você me quer também Marília Leão Arquistosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo? Bora Tão lindo Tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Tá fudido Vamos Fazer amor Cantar O sertanejo Antigo Beijar na boca Pode ser Até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela panca de jornal Só que tem amiga caixa casera Vai cantar essa aqui comigo ó Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Pernambiou, ainda não lembrou Vou te falar Refresca a sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Trabalhar sem queimou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte eu não deixei Já tava tudo rodando, rodando Pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou faça Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou faça Só não tomou vergonha na cara Sempre tem aquela, né? Que dá vexame Depois que toma é um, mas, hein? Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Pernambiou, ainda não lembrou Vou te falar Refresca a sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra variar, cê queimou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte eu não deixei Já tava tudo rodando, rodando Pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou faça Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou faça Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou faça Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou faça Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Lindo! Quem é que tá cansado aí? Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me contestar Palavras doces, um pedaço de papel Sinto muito, me desculpa Você nunca acreditou no meu outro E eu, calada, aceitava suas trações Por outro alguém eu te estou Foi você quem perdeu Esqueça meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é de outro homem Esqueça as promessas Esqueça as promessas O louco desejo Esqueça o perfume O gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou Fiel Sou bem Você nunca acreditou no meu amor E eu, calada, aceitava suas trações Por outro alguém eu te estou Por outro alguém eu te estou Apaixonada Foi você quem escolheu Foi você quem perdeu Me perdeu Fica no trama De outro homem Esqueça as promessas O louco desejo Esqueça o perfume O gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Esqueça meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça meu nome Lindo! De outro homem Esqueça as promessas do outro desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Eu sou muito fiel Ah, doido? De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? E aí? Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ela, minha mão gela Oh, meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Sei que tá com ela pra manter as aparências Mas as suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que sou mais ele e vocês E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E aí, canotama E vai embora antes do dia Eu quero ouvir o coral bem alto pra mim assim, ó Eu sei Você e ela não tem nada a ver Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que é errado e quem vai entender? Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você Só mais eu e vocês De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Tô sem voz já, ó Tô sem voz já, ó Tô sem voz já, ó Não sei se você está bem Tô sem voz já, ó Não sei se você está bem O que falta em você O que falta em você sou eu Seu sorriso As mãos lá em cima vão ficar bonitas Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua mesade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar o meu O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua mesa Vem alto, canotama! Falando em saudade Falando em saudade, tá aqui comigo a sua mesade Ei, canotama! Obrigado, meus amores! Cês tão sabendo de tudo que eu já tô sem voz rouca aqui Que é isso! Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre amor e a paixão Coração e gênero é o seu Vive traindo você Coração e gênero é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo mesmo Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão O que é contigo mesmo Não fica enxafo é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tá lá dormindo e acordando Passa sujeito a sofrer O compositor dessa música tem muita coragem Coração partido é esse meu Vive traindo você Coração e gênero é o seu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais Quanto é que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a sofrer Obrigado, gente Obrigado, gente Que exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de atrás E alguns abraços Que o que vai ser de mim Que o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Eu só queria ter você por perto Mas você É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem? A culpa de vocês A culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Baixa a luz aí, baixa a luz aí Pega teu celular Acende a lanterna E vamos fazer nesse momento Um momento mais lindo Canutama Dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício A culpa é sua por ter esse sorriso Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu lembrei Engraçado Quem é você que eu não conheço mais Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra nadir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Vida demais E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Lindo demais, Canutama Cadê a minha amiga que pediu essa música aqui? Ela já tá por aí Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderinha Eu não tenho ouro Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer É teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Eu te amo demais Quando eu tenho Baladas vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu quero ouvir É que eu quero ouvir As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer Eu só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Eu só sei dizer Eu só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Obrigado, gente Não venha não Tá querendo pegar no pé Você nunca me deu a mão Eu não sou obrigada A viver dando satisfação Da minha vida Cuido eu Tô vendo se continuar Assim você vai morrer solteiro Eu quero ouvir E nem horário pra sair Nem pra voltar Tô te mandando embora Melhor sair agora Folgado Folgado, volte da hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado, volte da hora que eu chamei você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Dá um arrepio Dá um arrepio só de imaginar Eu nunca te virei E nem horário pra sair Nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora Melhor sair agora Folgado, volte da hora que eu chamei você de namorado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado, volte da hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Só de imaginar Folgado, volte da hora que eu chamei você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado, volte da hora que eu chamei você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Só de imaginar Folgado Essa aqui é a nossa saída E ei, infiel Eu quero ver você morrer Estante expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 iê Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui o tempo você vai se aproximar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano que eu te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar A gente não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz é achando que ganhou Não perde nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com um outro dança Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira que vai com ele O seu prêmio que não vale nada, estou te entrando Pus as balas lá fora e ainda saiu Essa competição por amor, você nunca me machucar Tá na sua mão, você agora vai De um traidor Me faça esse favor Pra ficar bonito Joga a mão em cima! Eu quero ver você morar no motel Eu quero ver você morar no motel E só te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Infiel Agora ela vai fazer do meu papel Daqui o tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Beijo, meus amores Beijo, canutama Até a próxima Tchau Fiquem com Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto